Só me pensar um dia eu te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto do que eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo é meu O seu beijo nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a nossa vida acontecer E eu troco aquela lua pelo peixe Troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver um paraíso Minha verdade é você, meu dar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Fez a minha vida acontecer E eu troco aquela lua pelo seu Troco aquela estrela pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu dar Com a vida pode existir milhares É você, meu dar Com a vida, com o que eu vou te dizer Com o amor foi de verdade Com a vida, com o que eu vou te dizer E com o amor foi de verdade Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você E nem mais perto que eu vou te fazer Me abraça e o seu corpo ao meu O teu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhum é mais ser como você Que convido a novo liberdade Que fez a nossa vida acontecer Eu troco aquela lua pelo meu seu Para aquela estrela pelo seu olhar Eu deixo de viver um balaízo Minha verdade é você e meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhum é mais ser como você Que convido a nova foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela lua pelo meu seu Pra aquela estrela pelo seu olhar Eu deixo de viver um balaízo Minha verdade é você e meu lar Mas artificial não nunca seouxe Plancha com a explosão do Lúcio Aqui no CPN Bora aleatrar essa galera pra dançar agora Bora sair do show Vai esparcer Crê, crê, crê! Quero vender a nossa guia mais um país Vai embal coisa na rightira but lateral E foi tudo pra só dar pra já correr Sapoja os metros Tem que rasgar a porra desse grave do baler dan Vai, 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 vai. Vai, 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 vai Recebe, recebe! Só, 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 sót, sót... Ei! Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Subiu, subiu, subiu O DJ tá fazendo a tampa nessa dança E a mina tá na balança na balança Com a cor ver, saca dos médios Tem que rasgar, porra, desce na vida o faredão Vai, calma! Panece, 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 panece E não tem medo, a dança que é bom demais Vai em valência, nada tira toda a praia E treino tudo quando solta o batidão Porque a curva é essa cor desmida Tem que rasgar a cor da cidade Vai em valência, nada tira toda a praia Pode sair, pode sair, pode sair, pode sair Sim, dá, diz, 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 diz Vem! Imagina se ele souber a razão que eu faço contigo quando eu faço amor